Bom, saiu a primeira medalha de ouro para o surf olímpico e ela é do Brasil. Cola comigo que a gente vai contar mais sobre esse brilhante resultado. Devido a um tufão que está chegando no Japão, hoje tivemos as quartas, as semifinais e as finais, tanto no masculino como no feminino. Silvana Lima estava viva entre as meninas, mas não conseguiu passar por uma cariça amor, muito, muito, muito inspirada. Entre os homens, Cano Igarache tirou Colô-Rendino, Colô-Rendino que tinha despachado John John Florence por 12,60 a 11. Gabriel Medina despachou numa bateria equilibrada Michel Ores 15,33 contra 13,66. Na terceira bateria, o endiabrado Ítalo Ferreira tira 16,30 contra 11,90 de Hiroto Ohara, local nativo da praia, único. E na última bateria, das quartas, Owen Wright, da Austrália, despachou Lucas Messina no Peru. Às semifinais, aconteceu uma das maiores garfadas que eu já vi na história do surf. Gabriel Medina abriu muito bem, estava fazendo uma das maiores médias do campeonato, 16,76. Mas aí, Cano Igarache foi vindo. Primeiro tirou uma onda, primeiro o pessoal deu uma levantada bem à bola dele, bem. E aí, no final, Cano Igarache precisava tirar um 9, tralalá, e tirou esse 9, tralalá. E é estranho, porque foi um aéreo, Medina também fez um aéreo. Medina fez um aéreo de backside, que é muito mais difícil. Cano Igarache foi de frontside. Cano Igarache botou a mão na prancha. Engraçado que, dos juízes, tem juiz que deu 7,5 pro Cano Igarache, e outro deu 9,8, na mesma onda. Desse jeito, Cano Igarache virou a bateria no final, e as notas de Medina não... Acabou ficando com 17 pontos, a maior média do campeonato. Conta 16,76 com Medina. Foi assim, palhaçada. E a última bateria do dia também, muito, muito disputada. Ítalo Ferreira bateu Owen Wright por 13,17 a 12,47. Teve um tempo que ele estava empatado. Ítalo estava na frente só porque tinha uma onda maior. E aí tivemos outro... Outro caso que tirou a medalha do Medina, da disputa da medalha de bronze. Mais uma vez, as notas dele sempre pra baixo. O australiano sempre tendo notas... Agora teve um momento que foi muito chato. Faltava 10 minutos pra acabar a bateria. Medina tinha pego uma onda boa, que se saísse a nota, ele teria virado a bateria, mas demorou demais. Imagina, faltando 10 minutos pra demorar, pra terminar a bateria, você demora um minuto e meio, dois, pra soltar a nota da onda do Medina, que ele virou. Só que demorou tanto pra dar essa nota, que o Owen Wright pegou uma onda, surfou. Saiu a nota da onda do Owen Wright e não tinha saída do Medina. E depois, bem depois, saiu a nota do Medina. Mesmo assim, Medina foi no final, Medina deu um aéreo. E agora você vai comparar com o aéreo que o Garunigarache deu, três pancadinhas, uma nota alta. Você pensa, ó, virou, vamos ver quantos pontos Medina botou na frente. Que nada. A nota do aéreo de Medina ainda ficou devendo décimos pra virar o Owen Wright. E dessa maneira, com duas garfadas fenomenal, Medina fez um ótimo campeonato, mas teve que se contentar com a carta, corta a posição. Agora, por outro lado, o Ítalo Ferreira amassou, esculachou o Canoigarache. Não deu chance. Saiu, faltando um minuto da água, entrou, botou pra quebrar. Botou pra quebrar, literalmente, o Ítalo Ferreira. Botou pra quebrar, porque a prancha dele quebrou, né? Logo na primeira onda, pegou a prancha e mesmo o pessoal segurando, segurando a nota, não deu. O Canoigarache precisava de mais de dez pra virar a bateria. Parabéns, Ítalo Ferreira. O povo brasileiro agradece, o surf agradece, né? Pola pra frente, daqui quatro anos vamos atrasar de mais medalhas. Parabéns a toda a equipe que apresentou muito bem. Tatiana, o Weiboester, Silvana Lima, no feminino, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Tamo junto, hein? Bom, bom surf. Comemora a Brasil, primeira medalha de ouro das Olimpíadas de Tóquio é do surf. Comemora a Brasil. Obrigado.